Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes Presente Vereador Felipe do Nascimento Lopes Presente Vereador Geomírios da Costa Gomes Filho Presente Vereador Genilson Drummond de Pina Presente Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos Ausença justificada, vereador José Márcio Moreira dos Santos Presente Vereador Leandro Pereira dos Santos Presente Vereador Lohan Gomes da Silveira Presente Vereador Messias Carvalho da Silva presente Feita a chamada no regimental, senhor presidente Está vendo no regimental, reabra a presença de Sessão de Deus Só para fazer uma observação, muito obrigado Felipe Os vereadores, quando eu falei com os fiscais São fiscais concursados que não entram pela janela Mas entram pela porta Vossa Excelência falou que os fiscais não entram pela porta Não é claro, se for trabalhar Tem que estar por onde Solicito para o meu secretário a fazer a leitura da pauta E quero já agradecer de antemão A todos os vereadores Pela compreensão, pelo carinho Está sempre na nossa chamada de extraordinário Está sempre proposto a ajudar Contribuir com o município Câmara Municipal de Armação dos Búzios Pauta para a sessão extraordinária Do dia 8 de dezembro de 2016 Às 11 horas e 30 minutos Expediente Projeto de emenda modificativo Ao projeto substitutivo Ao projeto de lei De número 113 de 2016 Proponentes Vereadores Lohan Gomes da Silveira José Márcio Moreira dos Santos Ementa Dispõe sobre modificar os artigos Segundo, terceiro e quinto Do projeto substitutivo Ao projeto de lei De número 113 de 2016 Nada Ordem do dia Nada consta Gabinete da presidência Carlos Henrique Pinto Gomes Presidente Feita a leitura da pauta Solicito para o meu secretário a fazer a leitura Da emenda Emenda modificativa para o projeto substitutivo Do número 003 de 2016 Regista a presença Miguelzinho Filho do meu querido amigo Miguel Pereira Também eleito Para o pleito A partir do ano que vem Seja bem-vindo Miguelzinho Dida já falei Dida vai voltar para o PP Uma questão de ordem Presidente Uma questão de ordem Mais uma vez Vossa Excelência Regimental Regimental É só para Já que a Vossa Excelência fez registro Eu não poderia deixar de fazer esse registro também É importante aqui Que tenhamos aqui Os nossos vereadores eleitos Niltinho Dida E Miguel Pereira Registrar a presença deles aqui Importante Apenas desses três Apenas desses três Eu gostaria de registrar Por que? Não Só esses três Que eu gostaria de Dom não Só os três Ah é? Obrigado Vamos lá Solicito para o primeiro secretário Fazer a leitura da emenda modificativa Vamos lá Vamos lá Vamos trabalhar Questão de ordem Senhor presidente Questão de ordem Para confirmar que o vereador Lohan está excluindo apenas o vereador eleito Dom Registramos também a presença do vereador eleito Josué Está aí? Que também está aqui no plenário Desculpa Registro com a vossa excelência Projeto de emenda modificativa ao projeto substitutivo ao projeto de lei de número 113 de 2016 Dispõe sobre modificar os artigos 2º, 3º e 5º do projeto substitutivo ao projeto de lei de número 113 de 2016 Artigo 1º Fica suprimido o parágrafo único do artigo 2º do projeto substitutivo ao projeto de lei de número 113 de 2016 Artigo 2º Ficam alterados os seguintes dispositivos do projeto substitutivo ao projeto de lei de número 113 de 2016 Passando a contar com a seguinte redação Abre aspas Artigo 3º O valor pecuniário do bilhete único será atualizado anualmente por decreto do Poder Executivo com percentual definido em consenso com as entidades representativas do setor Fecha aspas Artigo 5º Abre aspas Parágrafo 1º A especulação com bilhete único aplicando ou não defasagem em seus valores Configurará estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal Parágrafo 2º Constatada qualquer tipo de fraude Com o bilhete único através de devido processo administrativo a empresa terá sua licença para operar os passeios caçada Fecha aspas Sala das sessões 8 de dezembro de 2016 Lohan Gomes da Silveira Vereador Lohan Gomes da Silveira e José Márcio Moreira dos Santos Vereadores autores Feita a leitura do projeto de emenda modificativa de número Senhor presidente Veita a leitura do projeto de emenda modificativa, senhor presidente Questão de ordem Uma questão de ordem, senhor presidente Pois não, vereador Só para que nós acabamos esquecendo de falar na pequena expediente Que o pedido também de parte dos pescadores e de pessoas do setor Que a lei se chamasse Nélio Pereira da Costa Foi atendido e está aí na lei Parabéns, parabéns, parabéns Obrigado O projeto seria encaminhado pela Comissão de Constituição e Justiça Por um requerimento de urgência, só de cinto, meu secretário A fazer a leitura do mesmo Requerimento de urgência especial de número 32 de 2016 Os vereadores que este subscrevem atendendo o interesse público E o que o versa o artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7 Do regimento interno desta casa Por tratar de matéria de alta relevância Requerem na forma regimental Ouvido o soberano plenário Urgência especial junto às comissões de Constituição, Justiça e Redação E Turismo e Cultura e Patrimônio Histórico Na tramitação do projeto de emenda de número 001 de 2016 Ao projeto substitutivo ao projeto de lei de número 113 de 2016 Sala das sessões 8 de dezembro de 2016 Vereadores Lohan Gomes da Silveira Genilson Drummond de Pina Leandro Pereira dos Santos Mercês Carvalho da Silva Gêmires da Costa Gomes Filho Felipe do Nascimento Lopes E José Márcio Moreira dos Santos Feita a leitura, senhor presidente Autorização para a ordem do dia Srs. vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura Em votação requerimento Srs. vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra Aprovada por unanimidade Registro a presença da ilustre vereador Jorge Lúcio Costa dos Santos Líder do PP nesta casa Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer Do projeto substitutivo do vereador Lohan Gomes da Silveira Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação E de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico Ao projeto de emenda modificativa Ao projeto substitutivo Ao projeto de lei de número 113 de 2016 Reunidas por força do requerimento de urgência especial de número 32 de 2016 As comissões constataram que o referido projeto dispõe sobre emendar O projeto substitutivo que visa instituir O bilhete único para a realização de passeios de escuras e similares No município de Armação dos Búzios e da outras providências O presente projeto está de acordo com o parágrafo 30, inciso 1 Da Constituição Federal Portanto, a proposição é constitucional Pois trata de matéria de interesse local Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto Na lei complementar 95 de 1998 No tocante ao mérito O projeto promove algumas correções pontuais E explicita pena administrativa Em caso de comprovação de fraude Com relação ao bilhete único Não há qualquer óbvio se a matéria Opinamos pela aprovação do projeto de emenda Ao projeto substitutivo de número Ao projeto substitutivo ao projeto de lei de número 113 de 2016 Ao parecer, Armação dos Búzios 8 de dezembro de 2016 Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Vereadores Felipe Nascimento Lopes, Presidente Geomirio da Costa Gomes Filho Joyce Lúcia Costa dos Santos Vereadores, Membros Pela Comissão de Turismo Vereador José Márcio Moreira dos Santos Presidente Vereadores Messias Carvalho da Silva Alô Angam e da Silveira Membros Feita a leitura do parecer conjunto, Sr. Presidente Em votação, senhores vereadores Que forem favoráveis para a Vanessa como se encontra Aprovado por unanimidade Convoca o extraordinário para a nova sessão Para poder votar o projeto substitutivo de autoria Do ilustre vereador Felipe Nascimento Lopes Gomes Só vai até o Lopes, só O Lopes aí é de Lohan Família de Manel Gomes Só gente boa Como é que a senhora secretária vai fazer a chamada regimental? Gente, é final de ano Vamos botar um pouco de paz no nosso coração Um pouco de alegria Vamos viver num mundo muito triste Chapecoense Enfim, tudo de ruim aconteceu esse ano Então, de bom estar aqui ouvindo vocês Olhando nos olhos de cada um de vocês Então, é por isso que essa distração aqui É bem buziana Antes de convocar Encerro a apresentação em nome de Deus E convoco a nova sessão E solicito do meu secretário a fazer a chamada regimental Câmara Municipal